o primeiro último vamos hoje vamos ao jurássica parque mas eu e você e megan aaa taaa eu quis ir ao jurássica parque deve ser muito legal né aham mas então onde a gente vai hoje a gente vai ao jurássica parque você não sabe disso vamos te convidando a nós todos olá polícia ei quem é aquele lá no alto ei quem é aquele lá no alto da cabine da polícia este é o professor que faz os pombos não faz que eles me pedem dos pombos não fazerem cocô no telhado aaa aaa o t-rex 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 Para mim, uma caipirinha. Para mim, um leite contante. O vovô Berne foi também? Quem? O que é do caipirinha? As nossas casas estão indo atrás. Eles bateram. Tudo bem, não tem problema. Então, vamos ver o dinossauro raios. As cerveiras nem chegaram. Tá bom? Quando você quiser parar, faz como é que ficou. Depois, tomamos cervejas por duas horas. Vamos lá. Os veículos. Esse aqui é o maior raios que eu sei que tenho. E eu só tenho uma nave de Lego. Mas tudo bem. Calma. Agora, vamos lá. Vamos lá.